Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos Rei dos ex, Senhor, te entregamos nosso viver Rei dos ex, Senhor, te entregamos nosso viver Pra te adorar, ó Rei dos ex, foi que eu nasci Ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos atros do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde foi o amor pra te adorar, ó Rei dos ex, foi que eu nasci Ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos atros do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor